E para fazer uma análise sobre essa decisão do STF, a gente conversa agora com o Leandro Consentino, que é cientista político da USP e professor no INSPER. Leandro, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News. Explica para a gente, então, a gente estava falando dessa coisa regional, nacional, né, e a importância de fazer a federação nessas eleições. É a criação das federações partidárias para exatamente essas eleições, uma novidade. Perfeito, Camila. Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo e a todos os telespectadores aí da Record News. É um prazer estar aqui com vocês. Sem dúvida, a federação é uma novidade agora no cenário eleitoral, né, nessas eleições de 2022. A gente tem algo inédito aí, que são essas federações. E vocês pontuaram muito bem quando estava passando a reportagem. Quer dizer, ela é um avanço com relação àquelas coligações. Por quê? Porque as coligações eram um acordo praticamente de ocasião, onde você tinha os partidos se unindo apenas para disputar as eleições. E depois, logo depois que a gente tinha o resultado das urnas, cada um seguia o seu caminho, salvo quem estivesse ali em chapas, né. Agora não. Agora a gente tem um compromisso maior desses partidos de permanecerem juntos durante quatro anos, né. Então, isso é muito importante do ponto de vista da coerência desses acordos que precisam ser firmados. A gente precisa entender quem está se juntando com quem, precisa ter alguma determinada coerência para que depois opere junto dentro do parlamento, sob o mesmo bloco, sob as mesmas regras, sob o mesmo estatuto, inclusive, como os ministros da Suprema Corte anunciaram hoje na decisão deles. Então, acho que é muito importante esse recado que foi dado. Quer dizer, não toleramos mais aquela coisa de ocasião apenas para disputar eleições que confunde tanto eleitor que acaba votando num lado e tendo um político eleito de outro, né. Não, agora a gente tem uma coerência maior. Então, acho que é uma boa novidade que vem por aí. A questão é, como vocês já pontuaram, se isso vai, de alguma forma, durar no tempo ou se isso vai ter um compromisso maior dessas legendas. Professor, uma boa noite da minha parte também. Me chama a atenção porque quando as federações começaram a ser faladas, lá no ano passado, muita gente olhou torto e falou, olha, eu acho que não vai dar certo isso porque é para salvar partido pequeno, o partido pequeno vai querer se aliar a um partido grande, o partido grande vai querer esse partido pequeno. Só que, de alguns meses para cá, tomou um contorno pensando em governabilidade. Se a gente olhar e como os políticos estão olhando, olha, eles estão falando os presidenciáveis, principalmente, olha, é importante criar uma base porque senão eu não vou conseguir governar. Então, essa federação passou a ter uma importância maior do que seis meses atrás, quando ela começou a ser falada? Eu concordo com isso, Gustavo. Acho que lá atrás, quando a gente desenhou, quando foram desenhadas as federações, estava-se pensando ali nos partidos pequenos se salvando, embora a gente tenha muitos partidos querendo se salvar, mesmo os médios, porque a cláusula de barreira está atrás de todos, né? Então, era uma preocupação de todo mundo, mas, sem dúvida, essa era a discussão central. Agora, eu acho que ela passa a ser, sem dúvida, também a questão da governabilidade. Eu acho que ela também é virtuosa no sentido de nos dar uma pista sobre que rumos determinado governante ou determinado candidato, antes de assumir o governo, está mirando aí na sua composição. Então, se ele vai se aliar a um partido ou a um vice, de repente, que está num partido que tem um acordo de federação, a gente já consegue saber se esse candidato vai mais à direita, vai mais à esquerda, vai mais ao centro. Então, acho que garante, sim, essa discussão de governabilidade e ainda sinaliza para que lado as políticas públicas, de alguma forma, vão se conformar. Então, acho que é um sinal positivo nessa discussão. Leandro, vamos pegar uns exemplos práticos do que está acontecendo. As negociações políticas estão a todo vapor, como a gente estava conversando com o nosso repórter de Brasília. O PT namora o PSB. O MDB flerta com o PSDB e a União Brasil. Agora, nenhum casamento fechado ainda, aquelas questões regionais que a gente está dizendo, principalmente aqui em São Paulo, né? Márcio França quer sair, já disse que sai candidato e o PT tenta colocar o Haddad. Enfim, é meio difícil sair uma decisão nacional com esses entraves locais. Camila, sem dúvida nenhuma, esse é o grande obstáculo aí para a concretização das federações, né? Por isso que muita gente é cética com relação a isso. Quanto mais os partidos forem coesos ou tiverem uma direção nacional que imponha determinadas medidas, mais fácil é para sair esse tipo de acordo. Então, a gente vê aí mesmo o PT, que tem uma centralização ali muito forte nas decisões, tem uma dificuldade muito grande, porque aí depende do PSB, depende desse acordo com o Márcio França. Então, mesmo aí no campo da esquerda, onde se imaginaria que fosse mais fácil, é ainda muito complicado. No centro, eu acho que é ainda mais complicado que essas federações venham à luz de maneira tão fácil, porque há muitos interesses, né? Quando a gente fala de PMDB, por exemplo, a gente está falando de, na verdade, MDB agora, né? A gente está falando de vários MDBs, né? Porque o MDB já é por si só uma federação ali, se a gente for imaginar, com interesses regionais distintos ali. Então, fica mais difícil, de fato, fechar esse casamento. É como se vocês fizeram a analogia do casamento, é como se tivesse muitos parentes aí influindo na decisão dos noivos. Então, é mais complicado sair, sem dúvida nenhuma. Professor, supondo que ocorram essas uniões citadas há pouco, a regra determinada pelo STF garante que não haverá, daqui a um, dois anos, uma implosão dessas federações? Ou seja, esse casamento termina em briga e separação? Gustavo, essa é uma grande dúvida que todo mundo tem, né? E uma grande questão de ceticismo, né? Quer dizer, ah, esses acordos têm que durar, mas o que garante que eles vão durar numa política tão instável quanto a nossa, né? E aí, eu acho que um acerto que se fez com relação a essa decisão foi pegar nos interesses dos partidos, de fato. Quer dizer, por que a gente tem uma previsão de que podem durar? Porque os partidos que desertarem desse acordo vão sofrer sanções justamente naquilo que eles têm de mais caro a eles, que é a questão dos recursos do fundo eleitoral, dos recursos do tempo de televisão. Então, esses recursos serão, de alguma forma, bloqueados ou serão, de alguma forma, contingenciados para aqueles que desertarem. Então, isso torna o custo de deserção da federação muito maior. E para os candidatos, também vai funcionar dessa forma. Quer dizer, o candidato ou o parlamentar que sair dessa grande federação aí, ele vai acabar sofrendo a mesma sanção que ele sofreria dentro de um partido político. Quer dizer, ele pode até perder o mandato para a federação ou para o partido como é atualmente. Então, acho que já se pensou exatamente nessa questão das eventuais desertões e já se desenhou o Instituto da Federação preocupando-se com isso. Então, acho que a gente já tem uma garantia melhor com relação a isso hoje. Você está falando do Congresso, né, Leandro? E eu acho importante a gente falar bastante sobre isso, porque as atenções sempre se voltam principalmente para as eleições presidenciais. Claro, o país está definindo o novo presidente da República. Mas no caso das federações, como é que fica o peso dentro do Congresso? A gente vai escolher deputado, a gente vai escolher senador. Como é que fica isso? E o que muda em relação à federação? Só para a gente entender um pouco melhor. É uma questão muito importante que você traz, Camila, porque o dia a dia da política passa pelo Congresso como centro de decisão de tudo ali, né? Então, para a gente entender essa questão da federação, a gente precisa entender que a partir do momento que esses partidos firmaram esse acordo, eles deverão se comportar como um partido único no parlamento. E aí é que vem uma dificuldade muito grande de se construir todo esse acordo. Se a gente tem a dificuldade de disciplinar um partido, só um partido único ali, ter a disciplina partidária, a coerência, vamos lembrar em várias votações aí que a gente viu alguns partidos aí se dividindo, né, alguns partidos indo por um lado e para outro em determinadas medidas do governo. E agora com a federação, essa federação, esses dois, três, mais partidos, vão ter que estar coesos nessa disciplina partidária, ou seja, operando junto, tendo uma mesma liderança e obedecendo essa liderança. Essa é, em dúvida, um desafio bastante grande. Isso para não dizer da questão eleitoral, porque quando a gente pensa em quatro anos, a gente tem que pensar que daqui a dois anos tem uma eleição aí no meio, que é uma eleição municipal, que tem diversos interesses aí para todo lado envolvidos, e esses partidos vão precisar estar juntos também nesse momento eleitoral, né? Por isso que eu tinha falado ali, quando eu estava conversando com o repórter, nos interesses municipais e estaduais, né? A gente vai ter eleição para governador, mas daqui a dois anos a gente escolhe novos prefeitos. Então, é uma complicação que se dá, mas pelo menos fica um pouco mais claro do que vai acontecer, não só nessas eleições, mas pelos próximos anos. Sem dúvida. Traz uma coerência importante que a gente precisa nas eleições municipais também. Professor, obrigado pela participação aqui conosco, explicando então um pouco sobre essas federações, essa novidade para as eleições desse ano. Um forte abraço e até uma próxima.